Parece que o Cezão Imperador já passou até na televisão Meu nome é Cesar Augusto, CEO da Stabets Aí eu vou cantar assim com vocês Quando a noite cair o som Te lembrar algo sonho bom E fazer todo mundo se ferrar Tristeza vai sorrir e vocês vão sofrer Sintonize sua vibração Concentra as energias na pirâmide do negão Meu nome é Cesar Augusto, CEO da Stabets Mas nunca pense em desistir O próximo fumo logo vem aí, Golbet Quem sabe, talvez, Plimbet Fala jogadores, aqui é o Renan É só tentar mais outra vez O fumo sempre vai entrar As energias são concentradas bem diante do ar Mas eu digo uma coisa pra vocês Vocês nunca vão parar de investir A pirâmide do negão se ferrou Meu nome é Cesar Augusto, CEO da Stabets Transformou a tristeza toda em amor E agora O miserável onde será que está Nós estamos aqui Antes mesmo de amanhecer Sintonize sua vibração Não há tempo mais pra viver em vão O negão agora só pensa em fugir O fumo já entrou Vamos ver um pouquinho dessa reportagem Fuleragem Que o carecão está na TV Olha aí pessoal A gente vai estar vendo A matéria que saiu aí Eu não sei nem que emissora é essa daí Quem souber deixa aí nos comentários Olha só, vamos acompanhar O homem de Anápolis é investigado Por suspeita de dar um golpe Em milhares de apostadores em todo o país Ele atraia esses apostadores esportivos Mas como é que ele atrai Como é que esses supostos CEOs Atraem as pessoas Com alta rentabilidade Com lucro alto Ele vai sempre atrair vocês Pra aquela promessa de ganho fácil De vida fácil E assim que as pessoas são atraídas Vamos saltar aqui De uma hora pra outra Sumiu E o site saiu do ar Olha aí O vídeo que anunciava o site de apostas Mostrava mansões na beira da praia Acho que é Alagoas Nas redes sociais César Augusto do Espírito Santo Silva Apontado como o criador do site Fazia promessas É impossível você estar Agora como o Rogério fala né Você vê As investigações ó Vem há meses A gente investigando 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 Vê se uma emissora Dá credibilidade aos criadores de conteúdo Da plataforma youtuber Tá Por investigar Aí vocês vêm saber Depois Pela emissora Quando o golpe já é concretizado Porém a gente já traz pra vocês Antes do golpe ser concretizado Os alerta pra que vocês venham a sair Vocês não saem Aí o fumo entra Olha lá Vamos soltar Sete meses Vai fazer mais nada E as pessoas são atraídas E as pessoas são atraídas Ali que a gente já estavam investigando A gente já sabia que a fuleiragem ia acontecer Mas no final a gente já sabe né Aí ele pegou e falou Que era Você investir o dinheiro E que ele ia fazer As entradas de aposta pra você Aí a fuleiragem E dividiu o lucro Primeiro aporte que eu fiz Foi de 10 mil reais E de acordo que eu fui recebendo Eu vi que tava Eu quero saber A fuleiragem da Briocoflice Uma telinha pequenininha ali Ainda interagindo o vídeo Isso é uma fuleiragem muito grande Aí depois eu coloquei mais 17 Pra se associar a plataforma Os interessados precisavam assinar Um contrato de serviço Esse contrato proibido Aí muitas vezes É aquilo que o Rogério fala Não é porque tem CNPJ Não é porque tem contrato Não é porque você viu Tudo ali ok Mas o fumo vai entrar Não adianta Eles estão cada vez mais Se especializando Cada vez mais Pra melhorar o golpe E vocês sempre vão Olha aí Na imagem agora No início do vídeo Uma tal já de GoBets GoBets Imagina Os novos associados De sacar o dinheiro investido Isso pelo período de um ano Eles só poderiam sacar Porcentagens de lucros conseguidos Até aquilo que a gente acredita Que possivelmente já vai acontecer Com a tal da PlanBet Os saques estão presos na PlanBet E quando liberar Você viu Vocês chegaram a ver Quem acompanha também o canal Do meu amigo Rogério Betinho Quando Rogério mostrou a planilha lá Dos lucros altíssimos Que não tem condições de sustentabilidade Um lucro como esse O final é sempre o mesmo Postas feitas por César Que sempre tinham Um valor bem menor Do que o total investido Esse vídeo mostra A conta do Marcos O valor depositado É de 17 mil reais E os saques Que aconteciam de forma quinzenal Eram de em média Olha pra aí Olha pra aí Só que nessa semana Os saques na plataforma Passaram a falhar Com a repercussão Entre os associados Pronto Lembra Não investam Isso é golpe Isso é pirâmide Isso vai cair Não investam Gente Tudo que a gente traz Aqui no canal É verdade Rogério nunca errou Vai cair Deveria passar na televisão Quando o Rogério fala Mas tem nada não Não abriu o conflito Isso a gente vai falar César tentou justificar Estamos pagando Olha a fuleiragem Olha a fuleiragem É um miserável Pois o site saiu do ar E César desapareceu Saiu do ar como? Ao vivo na live do Rogério Betim Não esqueça de dar os créditos Ao vivo na live do Rogério Betim A fuleiragem é muito grande Sil O prejuízo do Marcos Foi de 15 mil reais Em catalão Outro associado Nem vou continuar com essa fuleiragem Eu só quero dizer Tá aí Passou na televisão E eu vou deixar um recado Bem Bem redondo Pra vocês Eu não vou nem terminar assim A gente tem que voltar Com a tela cheia E não poderíamos terminar o vídeo De outra forma Então meus amigos Eu convido vocês A realmente Merecer A zona de conforto Que aguarda todos vocês No futuro E simplesmente o original Entrará nesse exato momento Concluindo E não esqueçam Eternamente seremos todos Bitrade Então meu amigo Eu convido você A realmente Merecer A zona de conforto Que te espera no futuro Vem vale trade E aí E aí E aí